Olá meu povo, estou aqui com mais um vídeo e olha só onde é que eu estou, estou aqui em cima de uma serra, olha só o tamanho dessa serra, é uma serra bem grande, deixa eu dar uma olhada aqui para mim ver se eu consigo ver algum mokó por aqui, para mostrar para vocês. É uma serra bastante grande, olha para vocês verem até onde é que ela vai, e aqui pessoal já está bem seco, principalmente nessas áreas onde é morro, então já está bem seco, e agora para frente a tendência é só de ficar mais seco ainda. Nós estamos aí no período de estiagem, já não chove, já tem alguns meses, e pensa numa ventania que está aqui pessoal, nesse final de semana, sábado, domingo foi dois dias e de muito vento, rajada de vento e até 40 km por hora. E olha aqui para vocês ver o tamanho desse lajeado, aqui é em cima de uma serra, esse lajeado aqui é bastante grande, dá aí mais ou menos uns 200 metros, tem pouca terra aqui por cima, mas aqui é forrado de pedra. E aqui é um pézinho de barriguda, tem dois pés de barriguda aqui, está com os botãozinhos de flor, mas ainda não floriu ainda. Isso aqui mesmo é um pé, tem poucos botãozinhos de flor nos pés aqui, apesar que é um pé bem pequeno. E ali à frente tem mais outro pé de barriguda, que lá está com bastante botãozinhos de flor, daqui umas duas semanas aí eu acredito que ele já vai estar com flor. Olha para vocês ver o tanto que já secou aqui, olha nessa área aqui, aqui tem umas rolinhas pessoal, ela é um pouco difícil aqui, né? Aqui por perto da cidade tem mais elas em algumas regiões de serra, igual aqui, aqui tem bastante delas. É a rolinha fogo apagou, é a rolinha pedreze, né? Ela é conhecida aí como rolinha pedreze, então como a fogo apagou. Então ela é um pouco difícil de ser encontrada aqui em alguns pontos aqui da nossa região. Isso aqui foi mais um vídeo, né? Foi um vídeo curto aí, só mesmo para mostrar para vocês como é que está a vegetação aqui na nossa região. E é isso aí, daqui para frente agora a paisagem vai ser essa aí. Valeu? Fui!